e ocorrer a partir de dezembro, aí sobre a Zona Sul do Estado, sobre o final do contrato da EcoSul. Neste momento, o nosso convidado, o Clê Demir Oliver Gonçalves, vice-prefeito municipal de Canguçu, estará conversando com a gente através do telefone. E a gente agradece aí a sua participação, desde já, né? Bom dia, nosso amigo Clê Demir Oliver Gonçalves, professor Fininho. Bom dia, meu amigo Mauro, aos nossos ouvintes da Rádio Cultura. Dizer que é uma alegria muito grande a gente poder estar falando com vocês aí, passar algumas informações que são importantes para a nossa comunidade. A gente está aqui no gabinete, acabei me enredando no meu horário aqui, não consegui estar presente aí, não, nos estúdios da rádio. Certo, professor. E nós estamos aí, agora há pouco eu falava aqui sobre um assunto importante aí, da Zona Sul do Estado, mas também importantes são os assuntos da nossa comunidade, da nossa Canguçu. Estamos aí, hoje, há dois meses do final do ano. Como é que está a Prefeitura, né? Nesse ano de 2023, o processo aí de muitas coisas que não puderam ser feitas por causa da gente sabe, todos sabem, problemas climáticos, né? Mas vocês estão sempre procurando aí trazer para a comunidade coisas boas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí nesse pouco tempo que nós temos, né? Mas, em outra oportunidade, poderíamos falar mais, né? Na verdade, a gente tem passado por um ano bem complicado, Mauro, nossos ouvintes. Um ano totalmente atípico, com relação principalmente às questões da natureza. Sim. Nós estamos com o quarto decreto de emergência homologado pelo governo federal. A gente está encaminhando agora, via defesa civil, um plano de trabalho para a recuperação de pontes do município de Canguçu, tentando algum recurso por parte do governo federal para a gente conseguir fazer a recuperação dessas pontes. Encaminhamos ontem um ofício também da defesa civil para duas cisternas das nossas escolas do município de 15 mil litros, né? Que vai ser importante no combate à estiagem. Esperamos que seja um ano mais tranquilo com relação às faltas de chuvas agora no final e início do próximo ano. Então, mas não adianta nós olhar para trás. Nós temos que olhar para frente e ver o que está sendo feito, o que está sendo programado e organizado para a sequência do nosso mandato. E temos uma série de ações, embora com dificuldades, né, Mauro? Mas tem várias coisas para a gente celebrar e muitas ações importantes que estão sendo entregues para a nossa comunidade. Agora a gente tem a alegria dessa semana, né, na sexta-feira, de estar começando as ações e o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no município de Canguçu, né, que vai ser inaugurado numa data posterior, mas na sexta-feira já vem parte da corporação para o nosso município para começar a atender a nossa comunidade. Pois é, eu já vi até alguma movimentação por lá, eu moro ali próximo, né, e há poucos dias, uma caminhada por ali pelas redondezas, vi uma movimentação, né, do pessoal, tanto que estavam aqui logo no início também do nosso, da nossa Siena, né, e tive a oportunidade ali de ver ali o pessoal se programando já, né. Não, então, são essas situações que a gente gosta de estar sempre passando e refletindo com a nossa comunidade. Existe uma cobrança muito grande em vários setores dentro da gestão pública, mas a gente não está de braços cruzados, a gente segue trabalhando forte para entregar um serviço de qualidade e de melhorias para as pessoas, né. Se cita o exemplo da própria infraestrutura rural, que algumas pessoas de forma maldosa acabam dizendo que a gente abandonou a infraestrutura, isso não é verdade, nós estamos agora no segundo mandato de governo, substituímos 44 fontes de madeira por galerias de concreto. Então, isso é uma representação muito positiva, né, e o que mostra da preocupação que nós temos com o homem do campo e é um trabalho que a gente vai seguir fazendo, né, de forma forte para ir substituindo de forma gradativa essas fontes de madeira por galerias, né, por tubulação, que vai ganhar uma durabilidade muito maior. Outro exemplo extremamente positivo, que nos alegra muito, é a conclusão de mais uma creche no município de Cano Sul. Quando nós assumimos lá em 2017, nós tínhamos dois elefantes brancos, né, abandonados, dois enormes prédios. Nós concluímos o primeiro na pandemia lá em 2020, que foi a EMEI Vila Nova, e agora no final desse ano nós estaremos concluindo a segunda creche com capacidade de 180 crianças, que é a EMEI Vila Isabel, que vai estar entrando em funcionamento no início do ano de 2024. Então, são ações extremamente importantes, que nos deixam muito contentes. A gente sabe que tem muito o que fazer ainda, né, o município é muito grande, é uma série de situações, mas a gente não pode perder essa capacidade de enfrentamento, né, e na certeza que a gente tem muito ainda o que fazer pelo município de Cano Sul. Pois é, há poucos eu conversava com o Rubinho, sobre o Minha Casa Minha Vida, que é outra realidade, né, para o município, está a todo vapor aí o pessoal participando, se inscrevendo, né, então, olha, são coisas assim que a gente fica feliz de saber que moradia teremos, se Deus quiser, né, no decorrer do próximo ano. Essa questão, essa questão é uma questão importante que tu coloca, Mauro. A gente vai até o dia 22, agora, de novembro, das instituições do Minha Casa Minha Vida, tá, nós somos um dos únicos municípios, na verdade, da região sul, dos 22 municípios da região, o único que teve a aprovação por parte do governo federal foi Cano Sul, tá, então, a gente está só aguardando o recurso por parte do governo, para que no futuro próximo a gente possa estar executando essas moradias aí, que a gente sabe que é importante para muitas e muitas famílias que têm essa necessidade dentro do nosso município. Pois é, professor Fininho, nós teríamos muitas outras coisas para conversar, mas fica aqui o convite aí para acharmos um horário no show da manhã, quem sabe com mais espaço, para podermos conversar também em termos de educação, que é uma parte que eu sei que o senhor gosta muito, né, e nós tivemos aí uma grande siena e vamos ter agora o FestiCAP, são coisas aí que a gente fica feliz em ver os ginais lotados, os locais de apresentações lotados e grandes apresentações aqui no nosso município. Verdade, Mauro, a gente tem com certeza muitos temas importantes para estar passando para a nossa comunidade, a gente agradece muito sempre a disponibilidade da Rádio Cultura, estiveram conosco e estão sempre conosco dentro dos eventos do município e tu tens razão aí, tu presenciou aí a Siena, esteve lá conosco também, um evento maravilhoso, o maior evento estudantil do estado do Rio Grande do Sul, né, nos deixa de alegria ver aquele ginásio cheio, ver os outros palcos da Siena com as nossas crianças fazendo belíssimas apresentações, a gente vê o quanto que a gente tem de talento no município de Cano Sul, o quanto que o trabalho dos nossos colegas professores, das comunidades escolares, as famílias são muito bem feitos dentro do município e a gente sempre não se cansa de falar e valorizar essas ações de pessoas, né, e de profissionais dentro do nosso município, né, com com tamanha dedicação e aqui a gente aproveita para concluir a nossa fala também para registrar a passagem do dia do nosso funcionário público municipal, né, que se doa no dia a dia para também nos auxiliar muito dentro dessas demandas variadas do município de Cano Sul. Então, temos funcionários maravilhosos aí, excelentes profissionais e que trabalham com o município há muitos anos, né, e fazem realmente a coisa acontecer. Muito obrigado pela participação, Fininho, e até uma próxima oportunidade. Agradecemos muito, forte abraço a todos. Bom dia. E encerramos assim mais um encontro com a imprensa que retorna na próxima quarta-feira, sempre no oferecimento das farmácias São Carlos 1 e 2. Fiquem ligados, vem aí Geraldo Dandenberg e o Informativo Colonial. Doze horas e três minutos.